O Gui é um dos caras mais lelé que eu conheço. Ele tava em casa agora esses dias. Se ele entrar aqui agora, ele arranca a roupa e fica pelado. Mas na hora, em sério? Sério. Como se nada tivesse acontecido. Ele tava num reality de emagrecimento agora. É mesmo? Ele e o Rodrigo Mila, que tá aqui comigo do Open Farra. Não, eu não sabia, cara. Tava o Fão, Rita Cadillac. Quem tava lá, amigo? Tinha uma galera lá que emagreceram pra caramba. Olha o tamanho do bichão lá. Ele era o triplo. E ele tinha que ficar pelado, né? Tinha um negócio dele de ficar pelado. Não, mas o Gui não tem ele. Não, no reality não. Gente, joga no Google, por favor. Ele pelado na ilha. Não, não, não. Quer rir? Vai no Google agora e coloca assim. Gui Santana pelado. Mas daqui a pouco, né? Não, ele ficou pelado. Mano, é um puta num... Aniversário da... É um napolitano. É um napolitano. É três cores. É três cores. Ele ficou pelado. Aniversário da Carol Dias na frente da avó dela. É o fundo de tela do celular dele, essa foto aí. Ele, na frente da avó da Carol Dias. Ele fica, ele fica. Ele arrancou. Eu falei, bicho, que isso? Não, ele é totalmente... Totalmente. Totalmente. E aí, beleza. Ele arranca a roupa e foda-se. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O cara vai ficar vendo a piroca dele, bicho. Os caras vão ver a piroca do Gui Santana. Vale a pena. Que pariu. Vai morrer, bicho. Meu Deus, alguém dá o remédio. Que coisa horrorosa. Olha ele lá. E ele ia, cara. De brinde tem a Fernanda Lacerda atrás. Pelo menos a mendigata na pula. Ele ia amarradão. Puta, meu. Que absurdo, cara. Puta, você com uma puta pistolinha pra esse... Bicho, o dia que ele beijou a... Como chamava? Narizinho. Continua igual? Olha lá, no reality ele viu lá. Continua igual. Mesma coisa? Testosterona tá lá embaixo. Tica da cast. E, põe. Tica da cast. 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 Tica da cast.